Fala aí meus amores, nossa, eu abri, eu tô esquecendo de falar, ah, entra, fala aí meus amores, o que é com vocês? Eu sou o Edição Ruiz, esse é mais um vídeo nesse canal, gente, então, como vocês viram aí pelo Desplatam, hoje eu vim aqui retocar meu cabelo, que eu abri aqui já, pra quem me acompanha há muito tempo aqui no YouTube, no Instagram, sabe que eu pinto meu cabelo toda hora e sabe que meu cabelo é, tipo, impossível ficar com a cor natural, então vim aqui pintar meu cabelo de novo, de azul, porque é minha cor preferida e quem me conhece sabe disso. Então o vídeo de hoje é isso, pintando meu cabelo, na verdade não vai ser eu pintando, vai ser minha mãe, mas não sei se ela vai deixar eu pintando hoje, porque tá bem à noite, então não sei se ela vai deixar, mas a gente vai tentar, a gente vai conversar com ela agora. Mas, gente, já vai deixando muito like e se inscrevendo aqui embaixo no canal, se vocês não são inscritos. E é isso, gente, vamos falar com ela se ela vai pintar meu cabelo agora, porque tá muito à noite, não sei se ela vai deixar, mas vamos tentar, vamos tentar, gente. Mãe, cadê você aqui? Achou, tá cozinhando, né? Oi, oi, gachusca. Gente, eu chamo a minha mãe de assim, de gachusca, porque eu vi um meme, aí eu fico falando toda hora assim pra ela. O que eu tô fazendo? Tô gravando um vídeo, e você fica no meu cabelo. Não, não. Não. Ah, mas por favor, gente, meu cabelo, é que onde eu vou pintar, né? Gente, tá muito natural, tipo, nem parece que tá pintado, tá cinza meu cabelo, parece. Tá lindo desse jeito, tá? Já tá muito de noite pra pintar, por causa. Mãe. Ficou aqui rolando o dia inteiro, não vou pintar o dia inteiro. Ai, mãe, por favor. Dá pausa no vídeo, amanhã você pinta, eu pinto, Letícia, eu tô fazendo comida, ó. Mãe, vou chorar. Mas por favor, mãe, a gente vai no banheiro. É rapidão, mãe. Ó, cinco minutos já tá pronto. Cinco minutos, vou pintar, você vai lavar, secar e escovar então, pode ser? Mãe, meu braço, ele não tem força no braço, então... Então não é só pintar, tem que escovar. Ah, mãe. Por favor, mãe, por favor, mãe, por favor. Não. Não vou te ajudar mais nada. Eu não vou mais arrumar a casa pra você. Tipo, eu arrumo muita casa, tipo, muita. Você vai lavar a louça? Dá janta. Eu lavo todo dia, mãe. Ai, como você... Mãe, gente, eu lavo a louça todo dia, não é mesmo, mãe? Verdade. Não é mesmo? Aham. Filha, tá tarde. Deixa eu amanhã, não sei. Mas tá tarde. Cadê a noite? Vem as horas aí pra mim, mãe. Nove e dez. Viu? Hora de dormir. Letícia. Ai, eu abri no começo do vídeo. Tá aberto? Quando eu tava falando aí, então, eu acordei muito forte, aí abriu. Ai, meu Deus, viu? Então troca essa roupa aí pra... Senão vai manchar a roupa. Não, mãe. Essa aqui é... É velha, né? É, velha. Peguei essa mesmo. Então vamos logo, viu? Ô, o que a gente não faz por filho? Olha, tá parecendo uma descabelada aqui, ó. Da próxima vez você me avisa que vai gravar, ó. Então vamos pro banheiro, porque é lá onde a gente vai fazer as coisas. Eu vou arrumar lá e você fica fazendo a comida. E aí, quando eu estiver pronta, eu te amo. Coitada, gente. Mas vai pintar meu cabelo. Vai pintar. Querendo ou não, mas vai pintar. Mas, gente, vou lá, arrumar o banheiro lá pra colocar a câmera. Mas é isso. Gente, já chegamos aqui no banheiro. Agora vai ter mais eco. Porque aqui é quase tudo fechado. Mas a gente já pegou as coisas tudo, tipo, as escovas. É... Ai, amor. Ai, mãe. Nossa. Você pegou as coisas tudo? É, parabéns, viu? A tinta. Cadê a tinta? Ai. Nossa, ó, o mais importante. Nem peguei, né? O mais importante tá aqui, ó, o cabelo. Pegou a tesoura? Ah, mas eu não. Eu quero... Gente, eu quero muito que a câmera cresça, juro. Nossa, meu cabelo tá muito... Meu Deus. Isso aqui faz uma... A mão fica azul, o banheiro fica azul, a pinha fica azul. Você pegou. Não adianta, Lu. Ah, vai dar eco. Olha só o meu cabelo. Meu Deus. É o puro olhoso da armada. Nem parece muito. Vai parecer uma vassoura. Gente, juro que eu cuide o meu cabelo. Juro, juro, juro. Ele não é assim, porque ele tá assim, porque eu... Todos esses dias eu tenho que o cabelo amarrado. Porque aqui em Londrina tá muito, muito calor. E muito sol, velho. Verdade. Ai. Ai, eu deixo o meu cabelo armado e quando eu solto, o meu cabelo fica todo armado. Mas juro que ele não é assim. É igual meu. Mano. É uma palha. Esqueci de pegar o demacinho. Pera aí que eu vou lá pegar. Tá, mas gente... Meu Deus. Já vai deixando muito like. Se inscrevam aqui embaixo no canal. Mas vocês não são inscritos ainda. E, gente, comenta aqui embaixo se vocês já pintaram o cabelo de vocês alguma vez na vida. Só uma mexinha, tipo, qualquer coisa. Tipo, vocês já pintaram o cabelo de vocês? Vamos, então, mãe? Vamos. Vamos pra cama dormir. Ó, eu quero fazer o seguinte. Pintar aqui embaixo e aqui atrás, tipo assim, ó. Vamos supor aqui, pintar aqui e tudo aqui atrás. Meu cabelo já é assim, mas já saiu a cor, já saiu a... Então, gente, ó. Pra mim, não tá do verde. Ah, né? Ainda vai ver. Parece que tá assim, tem o meu cabelo. Mas... Pois não, meu. Porque a pessoa se pega o negócio azul aqui. Ô, Jesus Cristo, viu? Cuidado, minha mãe. Minha mãe só queria dormir. Ela tá aqui, ó. Só queria dormir, assistir o Netflix. Gente, como que vai demorar muito aqui, a gente vai deixar muito rápido pra vocês. Pra não ficar o vídeo chato, sabe? Então, a gente vai deixar... É, porque pra vocês vai passar bem rápido agora, mas pra mim vai demorar muito. Olha quanto cabelo. Mas a gente vai deixar bem rapidinho pra o vídeo não ficar chato. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, agora tem que esperar uns 30 minutinhos, mais ou menos. Aí dá tempo da gente comer alguma coisa. E depois você termina aí. Aí você tira, lava, escova. E faz isso só assim. Ah, mãe. Letícia, olha minha mãe. Ela sai do... Ela sai depois de 10 banho. Depois de 3, ela sai, mãe. Deu lavar 10 louças. Depois de 1 ano sai, mas fica tranquilo. Mas, gente, aqui tá uma lambança. Deixa eu te mostrar aqui. Deixa eu te mostrar aqui. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Gente, olha aqui. Olha aqui. Olha a minha pia. Olha aqui. Sujei meu negocinho que você me deu. O quê? Mãe! Meu Deus! Mãe, não, limpa, mãe. Limpa agora. Eu te dei com muito amor, sabe? Valoriza, mãe. Valoriza. Não, meu Deus, viu? Será que sai? Ai, deve sair. Tá saindo. Tá molhada? Não secou. Ai, que suor. Gente, o ganho já está esperado. Mas, hein? Ai, que susto. Mas que você vai morar. Aonde? Mas não foi. É isso aqui, ó. Isso aqui que liga a inglight. Eu pensei que... Gente, que susto. Gente, escandalosa. Agora a gente vai comer, né? Vamos comer. Vamos comer que a gente tá morrendo de fome. A gente tá muito tempo aqui. Pra vocês foi muito fácil. Foi muito rápido. Nossa, mas demorou muito, hein? Gente, quando eu tô comendo aqui, o cabelo vai ficar secando. Mas, sério, a comida é muito boa, mãe. É verdade. Tá boa? Uhum. Felipe, tá bom? Tá. Uhum. Então, tá bom, Letícia. Vamos esperar. Vamos esperar agora. Esse é o segundo lanche da Letícia, né, Letícia? Voltamos aqui com o cabelo da Letícia. Enquanto eu tô me matando. Olha o que ela está fazendo, dona Letícia. Jogando Among's. Jogando Among's. Gente, eu sou impostora. E ela é impostora. Terminando. Tem alguém, mas você não tá junto? Ó, tá ficando azul, tá ficando bonito. Minha mão também. Não tô? Deixa eu ver. Não, eu já morro, eu posso ficar no lugar, mas já matei. Já tô? Ah, você se escondeu. Eu vi. Eu vi. Mas achou que... Acharam? Gente, se vocês querem vídeo de Among's aqui no canal, deixa em ideias. Ou ideias não. Nossa, calma que eu tô tensa. Eu tô tensa. Eu vou sair. Que cor que você é? Eu sou rosa. Eu rodo quem me dá sorte. Ah, você é rosa. Bota no rosa, pessoal. Não. Mas, gente, se vocês querem vídeo de Among's, deixa aqui nos comentários que a gente faz. Aham. Tá bom. Ai, gente. Só que agora você vai ter que largar o jogo, porque tem que lavar o cabelo. Mãe, calma, a gente já faz isso. Vai cair o cabelo. Você que sabe, Among's ou caiu o cabelo? O que você prevale? Eu não tiro nenhum dos dois. Vem. Calma, mãe. Pera aí. Tá bom. Tô esperando. Não tô botando em mim, graças a Deus. Porque eu sou uma ótima impostora. Você é muito mentirosa. Ninguém botou em mim, ó. Olha isso, ó. Meu nome é amor, gente. Ó. Amor. Eu sou muito carinhosa. Aham. E se vídeo é de cabelo ou é de Among's? Among's. Se quiser, pode ser os dois. Então tá bom. Fala tchau. Tchau. Até com pouco. Eu não consigo nem olhar, porque... Gente, acabei de sair do banho. Meu cabelo já tá azul, mas não dá pra ver muito bem. Mas já tô gostando. Eu vou secar pra vocês conseguirem ver melhor. Na verdade, eu não vou secar. Minha mãe vai secar, né? Porque ela já tá fazendo tudo. Então não custa nada já secar, né? Mas, gente... Mas é tão cara de pau, né? Não custa nada secar. Gusta sim. Ah, tá bom assim, ó. Dorme assim mesmo. Então vamos logo. Vai, antes que seque ao natural. Então vamos lá. Vamos. O que você pensa que é? Você é o que mandou aqui? Eu nem te fiz nada. Esqueci o... Ninguém vai olhar pra sua cara? Eu não lembro. Tô passando um barro. Vamos. Tô com sono. Cadê minha mãe? Mãe? Sim, senhora. Que elas... Cadê minha mãe? Olha, eu tava olhando aqui no seu celularzinho. São 1h17. 1h17? Não tá nem lembrando. Eu tô de dormir. 1h17 de mim a gente tá aqui fazendo o meu cabelo. Ah, gente. Você não tá fazendo nada. Tchau. Tchau. Gazing far into the night I raise my hand to the fire But it's no use Cause you can't stop it from shining through It's true Baby, let the light shine through If you believe it's true Baby, won't you let the light shine through For you For you Let the light shine through Pronto, terminamos Acabamos O que você achou? Desculpa Gente, eu gostei muito Minha cor preferida Pronto, agora tá linda, maravilhosa pra dormir Gente, se vocês gostaram aqui também, deixa aqui nos comentários que eu coloquei tudo Agora tá, agora você tem que pagar o serviço da cabana mesmo Olha só isso Aqui gente, não vou pagar nota Você falou que ia lavar a louça Mãe Mãe nada, eu vou tacar Mãe, eu falei não Falei? Falou Olha no vídeo Pode olhar Gostou? Gostei Ficou muito minha cara Ficou bonito, né? Também gostei Gente, vamos deixar o vídeo por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Vamos deixar o vídeo por aqui Porque nós precisamos dormir Espero muito que vocês tenham gostado Mãe, você gostou do vídeo? Gostei Oh, bastante Gostei do seu cabelo O que vocês acharam do cabelo dela? Ficou bonito? Comenta aqui embaixo que eu vou dar coraçãozinho em todo mundo Se estiver comentando esse vídeo Isso Põe bastante comentário para ela dar bastante coração Porque o trabalho foi meu Quem fez? Ela quer o crédito Eu quero o crédito Eu quero os coraçãozinhos Foi ela que fez minha mãe do coração Maravilhoso Pronto Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Deixe muito like Se inscreva aqui embaixo no canal E eu sou eu e você No próximo vídeo Valeu Falou Fui 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 É isso Fui Vou dormir Tô com sono assim Na verdade Ai, eu Eu vi ela Música 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 Música